Eu quero te agradecer por todo o meu ser Por tudo Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Tu até morrido em meu lugar Te agradeço, meu Senhor Eu quero te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Sacote a mão dessa pessoa e diga assim pra essa pessoa Meu irmão Meu irmão Meu irmão Eu ando no leito de hospital Eu ando no leito de hospital Quero te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Eu ando no leito de hospital